Cleiton, eu vou te fazer uma pergunta Você conhece o jogo aberto da Band? O jogo aberto que tem a Renata Fander, o Anderson Show Sim, conheço, conheço, conheço Tem um jogo fechado, você conhece? Jogo fechado não Você não conhece o jogo fechado? Jogo fechado não, porque eu não compreendo muito o futebol, né? Você gostaria de conhecer? Ah, mas no momento não, né? Lorena, você quer dançar comigo? Ah, você quer dançar comigo? Ah, não entendi Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada, eu tô acompanhada É bom, obrigada De nada De samba pra gente Samba Ah, que que é isso, machaca? Gabriel, oi, Gabriel, galera No jogo fechado Cara, sabe o cara que eu queria ver no Corinthians? O Rica, cara O Rica, eu tô atrás, menino O Lica O Lica Aquele que tinha a cara do 클�ic Ele é louco, cara O Lica é louco Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, eu lia, eu lixo, cara. Ô, machado, eu tô de burro. Eu lixo, eu lixo, eu lixo. Há tanto tempo procurando alguém, é para o amor. Fica difícil então, ficar então, que tudo que sonhei, que perdi em coração. Qualquer vacila aqui, eu tomo um tiro de ponto 40. Bicho, a vida de jogador que o Xuxa falou, é uma maluquice, cara. Eu sei que enquanto o senhor trabalha... Antes da pergunta, eu vou achar que você jogou aonde, cara? Você jogou? Você jogou? O que é? O Schumacher falou, Puta que pariu, é Alain? Jogou com quem, Alain? É, o Schumacher tricou. O cara chateado que fez o co-cona. Eu tô vendo o Schumacher vermelhando, chegou Alain, chutou com quem, parceiro? Que merda é essa? O que é isso aí, cara? Braz? Carlos. E seu apelido? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Seu apelido é? Roberto Carlos é normal com a gente todo dia. As pessoas te confundem com Roberto Carlos? Na Rússia, ele confunde canto com a turma, tudo. Tem como o senhor dar uma palhinha para a gente? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. De frente para você, as mesmas emoções sentindo. 2021 foi o ano que nós recebemos vários atletas, juízes de futebol, ex-jogadores, de modo geral. Foi um ano muito bom, muito bom para o jogo fechado. E que 2022 seja um ano tão abençoado, tanto quanto esse de 2021. Que nós possamos atingir lugares ainda maiores, com pessoas maravilhosas. Ele é um cara super, super, super especial. É por isso que ele é muito amado por onde ele vai. Também estava chegando no time, né? Aí ele começou a dominar mais o time, assim. Muito obrigado a todos vocês que acompanham e gostam do trabalho do jogo fechado. E que 2022 possamos estar juntos com muita, muita força e vontade de querer trazer um conteúdo inovador, um conteúdo muito bom para a nossa cidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima! Irmão, qual que é a expectativa do jogo? Estou feliz em poder jogar a primeira Copa de jogo fechado. Eu falei que é detonar, ele detonei! Ele quer ser da prefeitura? Eu sou o Roque ou o União Orenense, estão preparados? Sim, eu prefiro pegar o... Sou o Roque? Sou o Roque? Sou o Roque? Sou o Roque? E vou pra cima, meu amigo. Toma o teu bugu, malvadão! Vai, vai, malvadão! Vamos ver, cara! É isso aí, repito! Deve deixar até aqui, nós vamos empatar, nós vamos virar! Nós vamos empatar, nós vamos virar! Nós vamos empatar, nós vamos virar! And we're down! We go! O Astro de Freire de Santana, lá da Bahia, né? Fui pros Estados Unidos de 97, 98, fui disputar torneio. Fui pros Estados Unidos de 97, 98, fui disputar torneio. Fui pros Estados Unidos de 97, 98, fui disputar torneio. Fui pros Estados Unidos de 97, 98, fui disputar torneio.